Não quero mais brincar de esquecer Meu coração ficou exausto Canso de tanto relevar Tuas promessas não cumpridas Palavras esquecidas Não quero mais brincar de esperar Meus sonhos todos despertaram Cansaram de aguardar você Em minhas noites mal dormidas De ilusões fingidas Tchau, me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer Tchau, me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Por isso eu te digo tchau Por isso eu te digo tchau Não quero mais brincar de esquecer Meu coração ficou exausto Canso de tanto relevar Tuas promessas não cumpridas Palavras esquecidas Não quero mais brincar de esquecer Não quero mais brincar de esperar Meus sonhos todos despertaram Cansaram de aguardar você Em minhas noites mal dormidas Em minhas noites mal dormidas De ilusões fingidas Tchau, me deixa, eu tô legal Tchau, me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu mesmo me amando só Eu quero te dizer tchau Me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu mesmo cuidando de mim 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 Obrigado.